Música Hello everybody! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de maquiagem, mas é uma maquiagem bem simples pra quem quiser usar na praia. É a maquiagem que eu uso geralmente quando eu vou pra praia. Às vezes eu não gosto de usar maquiagem nenhuma, vou confessar pra vocês, porque eu fico com preguiça, sei lá, eu opto só pelo protetor solar mesmo. Mas hoje eu trouxe aqui uma opção de maquiagem pra quem quiser usar na praia. Fiz a maquiagem e continua assistindo ao vídeo. Música Então vamos começar a maquiagem. Eu vou começar pelo... Esse aqui é tipo um primer, mas ele é hidratante, foi combinado pela minha Dermato. É o Profuse Purianse Geo Renovador. Ele é bom pra... Pros poros e tal. Eu vou começar passando ele. Eu passo ele em todo o rosto. Depois do Geo Renovador, eu passo o indispensável, que é o protetor solar. Esse aqui é o Antelios Air Listing com cor da La Roche-Posay. Não esquecendo de passar no pescoço e no colo também. Porque são áreas que se você tá com elas de fora, provavelmente o pescoço sempre vai estar de fora, né? Você tem que passar também pra não queimar. Né? Agora o próximo passo é o corretivo. Quem quiser pode usar, quem quiser não precisa. Quem não quiser não precisa. Eu vou passar um pouquinho, porque eu estou com elas gritantes. Eu vou passar assim. E depois eu vou espalhar com o dedo mesmo. Esse aqui é o... Instant Age Rewind Razor Dark Circles. É da Maybelline. Eu vou espalhar com o dedo. Próximo passo é o pó. Eu vou usar o Estúdio Fix da MAC. Com o pincel mesmo. Pra dar uma selada. Mas se eu não tivesse passado o protetor, eu usaria esse Dash Sade, que ele já é com protetor. Ele vem assim. Com esponjinha. E o pó. O meu tá acabando. Quem quiser me dar. Aceito doações. E ele tem o fator de proteção 32. Então se eu não tivesse usado o protetor solar, era só passar esse aqui que resolvia. Eu vou passar o Estúdio Fix da MAC. A minha cor é essa cor aqui. Não precisa passar muito, já que é pra ir pra praia e aí é só pra, sei lá, o corretivo e o protetor. O que é que me olha? Pronto. Agora, esse aqui eu não sei se tem protetor, mas eu acho que não. Não diz aqui. Agora eu vou usar o meu do de contorno. Pra passar como blush. Vou passar aqui só, só pra dar uma leve bronzeadinha na bichecha. Ele é esse aqui. É o do de contorno da Nars. Na cor Olimpia. Ele tem o... O escurinho pra fazer contorno e o outro pra iluminar. Então... Eu vou passar ele aqui. Pronto. Eu passei esse aqui só pra dar uma leve bronzeada na bichecha, assim, pra não ficar sem graça. Vou passar o rímel. Quem não quiser, também não precisa. Tem gente que não gosta de passar rímel na praia. Mas lembre-se que tem que usar rímel à prova d'água. É o Gomeshell Volume by Lash Blast da Covergirl. Ele tem dois lados. Um lado que dá volume, um lado que separa, algo assim. E eu não gosto de usar rímel preto na praia, então eu optei por esse aqui que é marrom. E agora eu vou aplicá-lo nos meus cílios. E agora eu vou aplicá-lo na praia, então eu vou aplicá-lo na praia, então eu vou aplicá-lo na praia. Pronto. Não vou passar muito porque, né, não precisa ficar mega gigantesca. E pra terminar, eu vou passar um gloss. Esse aqui é o Beauty Brush da Victoria's Secret. Eu não gosto de passar batom na praia. Às vezes posso até passar um lip balm, alguma coisa assim. Mas eu prefiro optar pelo gloss. Esse aqui é bem lindo. Ele é tipo uma cor da pele, só com brilhinho. Meio dourado. Então é ele que eu vou passar. E a cor dele é Mocktail Hour. E tá pronta a nossa make. É assim que eu costumo ir na praia. Óbvio que tem dias que eu tô de saco cheio e que eu não quero passar nada no rosto. Sol, sol, protetor solar, óbvio. Mas eu procuro sempre o mais simples possível. Porque a praia, né, muita gente não costuma usar maquiagem. Mas eu, como muitas de vocês, provavelmente gostam de andar arrumadas. Vale optar nessa maquiagem que eu mostrei pra vocês. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Segue a gente lá nas redes sociais. Vai estar tudo na descrição do vídeo e no final do vídeo. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, só deixando comentários. E se alguém tiver alguma sugestão de vídeo que queira ver aqui no canal, só deixando comentários também. Beijinhos e até a próxima. Tchau!